Hoje foi a vez da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, discutir os desafios e as oportunidades no setor portuário. A ideia foi levar aos participantes informações sobre as alternativas de investimentos no país, que devem alcançar 51 bilhões de reais até 2042. Está marcado para o dia 31 de março um leilão de seis novos terminais portuários, todos no Pará. Antes de Cuiabá, reuniões semelhantes foram feitas em São Paulo e Belém.